Fala gente, acabo de chegar aqui no Leblon, saí do Vidigal, deve ser um pouco mais de 4h da tarde, 16h e não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer aqui no Leblon, não vejo nada, parece ter um deserto. O Leblon é um bairro de classe altíssima do Rio de Janeiro e acho difícil encontrar alguma coisa aqui, mas eu vou tentar. Tenho R$ 21 e umas moedinhas, que pra mim já é um crescimento, que eu já almocei, já não vou fazer mais nenhuma refeição hoje, minha única preocupação é onde eu vou dormir e isso também, acredito que vai resolver da melhor forma, não sei ainda como também, mas é isso aí, agora eu vou procurar alguma coisa pra fazer nesse fim de tarde. É difícil encontrar agora alguma coisa pra fazer, porque o dia já está quase terminando, mas eu não posso parar, não tenho que me mover, então vou continuar me movendo, ok? Vamos lá. Andando aqui pela Taúfo de Paiva, já dei uma olhadinha, parece que o melhor lugar pra caminhar é aqui pela direita, é indo reto mesmo. Então eu vou caminhando aqui e vou, não sei se eu descolou alguma coisa, entendeu? Vamos nessa. Bom, infelizmente tá se confirmando já o que eu imaginava que sobreviver no Leblon dessa forma é muito difícil. É, e eu também chego a crer que foi a melhor decisão que eu tomei, indo pro Vidigal, no primeiro dia, porque no Vidigal eu consegui alguma coisa ainda me virar. Não vejo nada aqui, parece um grande deserto, só empresa renomada da qual eu não vou poder trabalhar, não vejo nenhuma atividade informal que tenha necessidade do meu trabalho, enfim, eu vou continuar andando, eu vou continuar andando pra ver o que eu consigo, vou pra Copacabana, vou fazer alguma coisa desse tipo pra resolver o meu problema. Aqui eu só vou perder tempo, então eu vou continuar andando até arrumar alguma coisa, ver uma oportunidade real, que eu não estou vendo por aqui no Leblon, ok? Vamos lá. Vou chegar no Posto 9, estou aqui no Posto 9, e de lá pra cá não vi nenhuma oportunidade, mas agora tive uma visão aqui que parece que pode ser legal. O que está acontecendo nesse horário? Já deve ser umas 5 e meia, por aí, por aí, deve ser isso. O pessoal está tirando as barracas de praia, eles já estão levando as cadeiras, isopor, tudo que eles têm dentro da areia eles já estão levando pra algum lugar que costuma ser aqui próximo ou então algum transporte. Então o que eu vou pegar? Algum trailer que esteja tirando e vou tentar a sorte ali, que é a única coisa que eu vejo por aqui pra arrumar alguma prata nesse momento, tá ok? Vamos nessa. Vamos тогда.. É uruguai? É uruguai? É uruguai. Não só uruguai, eu HP 1250. Só isso. Banhada. E do Uruguai. Você é de onde? Só de de Rio Grande do Rio. Ah, é? Opa! Essa é a barraca é bacana, sabia? Essa barraca aqui é bacana. Obrigado. O senhor tem quantos funcionários aí? Hoje está com um tempo assim, tem 4 funcionários, menos, 3 funcionários. 3 funcionários? 3 funcionários. Eu queria perguntar ao senhor, se tem algum trabalho para eu fazer aqui hoje, se o senhor me pagar o que der para o senhor pagar, o que o senhor vê que merece, para eu levar as coisas para o caminhão, e a gente registrar isso tudo. O senhor me dá uma merrequinha aí, 10 menés, qualquer coisa. Tudo como você está precisando de trabalhar. Só que aqui... Mas eu preciso ser útil, se eu não for útil, aí também não é jeito. Não, não, não. Não vai porque, por exemplo, agora o que resta aqui, agora é só levar esse negócio aqui, e aí, o dia de hoje... Já foi. Já morreu. Arma o emprego ontem. Ontem eu fui para o Vidigal, eu estava trabalhando, trabalhei em obra, e trabalhei limpando o hostel, só para ganhar a escadinha para dormir. Ah, tu pegou o trabalho pesado lá. Cargou aquele entulho, botou em cima, saiu. Hoje eu trabalhei no mototaxi, hoje. Aqui, aqui não tem esse trabalho pesado. Isso é alguma coisa mais leve. Só que o sol também atrapalha. Entendi. Entendi. Você é muito branco. Aqui. Então, está vendo? É, e é só que o sol não está pegando, não. Mas amanhã, a previsão de amanhã, tem sol? É ruim. É ruim? Ó, agradeço muito a sua simpatia, sua delicadeza com a gente aí. Simpático com você, compadre. Mas se tiver um solzinho, se eu não botar aqui, eu vendo pra caramba aí. Não. Você não sou, não. Eu vou botar emprego para todo mundo aí. Ótimo. Beleza. Todos esses caras aí têm que trabalhar. Uruguaio. Uruguai. Campeão de? 50. De 50, garoto. Parabéns. Parabéns. Então, não deu aqui, mas foi bacana. Conversei com o Uruguai, foi um lance legal. Vamos caminhando aí. De repente, se a gente tiver outra oportunidade, eu desço de novo para a areia. Se não, rumo à Copa, porque Copa tem mais atividade informal. Vamos nessa. Cheguei aqui em Copa. Enfim, Copa. No Leblon e Ipanema, eu não consegui nada, como já era previsto. Eu já não tinha nenhuma esperança em conseguir nada lá. Vim andando até aqui e já tá anoitecendo. Daqui a pouco anoiteceu. Mesmo que eu não consiga nada aqui em Copa hoje, amanhã eu acordo aqui e vai ser mais fácil já, começando bem cedo, a descolar alguma coisa. Eu não sei o que ainda. A impressão que eu tenho é que é uma atividade individual, onde cada barraqueiro já tem seu esquema. É difícil ter uma oportunidade. Talvez na montagem das barracas, alguma coisa assim. Mas no dia a dia aqui, acho difícil conseguir alguma coisa. A energia tá baixa. Eu vou procurar algum lugar, 24 horas, algum hospital, alguma coisa. Eu nem sei se tem hospital aqui. Alguma coisa desse gênero pra só encostar numa cadeira e cochilar. É isso que eu vou tentar fazer. Tô desanimado por arrumar um trabalho hoje. Já acho difícil. Talvez seja melhor aguardar minha energia pra amanhã. Mas eu vou dar uma caminhada ainda. Se tiver alguma oportunidade, alguma coisa, vou agarrar com unhas e dentes. Mas eu confesso que tô bem pessimista em relação a isso. Vamos lá. Vamos nessa. Já anoiteceu aqui em Copa e não arrumei nada. Mas eu só tô procurando agora algum lugar onde eu possa dormir. Uma das opções que eu tenho no momento é um hospital 24 horas, a UPA. Então o que que eu vou fazer? Aqui em Copa é bem difícil de arrumar lugar pra dormir. Vou dar uma volta, vou ver se eu arrumo alguma coisa, algum trabalho. É... E quando der um horário, já tô ficando meio cansado. Tô bastante cansado, na verdade. Tô com sono. Deu um horário que eu sei que eu vou bater e dormir? Entro no UPA, sento numa cadeirinha como se estivesse esperando alguém e vou tentar, dali, dormir. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu não sei não. Acho difícil dormir dessa forma. Mas vamos tentar. Essa é a minha estratégia. E aí Diz em Bom dia, estou em Copacabana, deve ser agora às sete e meia da manhã, ontem foi terrível para dormir, dormi muito mal, tentei dormir no hospital público, no UPA, cochilei, entrava a gente, saia a gente, cochilei de novo, cochilei mal, de repente quando eu acordei de uma cochilada não tinha mais ninguém, era madrugada, e todo mundo me olhando, o pessoal do UPA, eu olhei para eles também, levantei e saí. A verdade é que eu estou doido para que isso tudo acabe, porque eu já estou bem esgotado, cansado hoje, não consegui dormir legal, o dia hoje deve ser muito difícil devido a isso, eu não ter conseguido dormir bem, ontem, o dia foi muito pesado, muito pesado mesmo, minhas pernas estão doendo, as duas estão doendo, do mesmo jeito, a inteira, elas estão doendo, da cintura para baixo do meu corpo está doendo tudo. Saí do Vindigal, fui para o Leblon, o Leblon como eu já imaginava, não consegui nada, Ipanema também não, e em Ipanema eu cheguei até próximo de conseguir alguma coisa, conversei com o Uruguaio, as barracas de praia ali no Posto 9, que tem uma agitação maior, deu até, mas não consegui também, mas pelo menos fiz uma ponte, talvez volte lá para falar com ele com um tempo melhor, mas o tempo parece que hoje não vai firmar também, estou com 15 reais, já estou com muita fome, porque eu só fiz uma refeição ontem, que foi o almoço, aquele churrasco, já estou com muita fome, fiquei numa dúvida danada se tomava café da manhã, o café da manhã era 5,50, estou com 15 reais, aí decidi não, vou esperar, vou tentar almoçar no final do dia mesmo, porque aí eu gasto só 10 reais, ainda fico com 5 reais, mas de qualquer forma hoje eu tenho que arrumar um trabalho, não tenho saída, não tenho escolha, eu preciso arrumar um trabalho hoje, e se eu não arrumar um trabalho, eu já entro em declínio total, então eu vou buscar alguma coisa, aqui em Copacabana é um bairro mais, parece ser mais fácil de arrumar trabalho do que no Leblon e Ipanema, então eu vou rodar, vou começar a rodar, a bater perna em todas essas ruas, para ver o que eu consigo arrumar, estou cansado, um pouquinho desanimado, vamos nessa, falou! Opa, então, chegamos aqui onde tem uns caminhões de mudanças, essas coisas assim, então eu vou ali tentar, tentar a sorte com eles, vamos lá! Vou chegar fazendo pergunta, se eles fazem mudanças, se tem mudança para fazer hoje, e vou tentar me enfiar nessa daí, vamos lá! Fala mestre, beleza? Essa mudança aí, a mudança? Está chegando ou está saindo? Está saindo? Está saindo do apartamento para ir para outro lugar? Isso! Deixa eu te fazer uma pergunta, você já tem ajudante aí? Tem! Tem já? Está precisando de mais um bom? Não, no momento não! Dá uma merrequinha, pô! Dá 20 merrezinho, eu ajudo aí para vocês aí, pô! No momento não! Não mesmo, cara? Tem gente demais! É mesmo? E quanto ganha um ajudante desse de mudança aí? 100 reais? Pô, cara, se eu ganhasse 100 reais hoje, eu já estava rico, meu parceiro! Pô, paga metade disso aí então, para ajudar vocês, pô! Está só começando? Não tem quantos, já estou com muita ajudante! Tem quantos aí? Não, não! Tem três! Pô, que falta de sorte a minha, hein? Pois é! Deixa eu ir para a próxima! Tá bom! Valeu! Obrigado, campeão! Bom trabalho aí para você! Valeu, falou! Um abraço! Mais um toco! 100 reais? Ficou 100 reais, meu amigo! Eu ia ficar tranquilo, ia ir para a praia! Fala, mestre! Bom dia! Isso faz mudança? Faz mudança aí todo dia? Todo dia não! Quando tem todo dia, cara! Mas costuma ter, não? Todo dia não! É mesmo? Semana que nem tem nada! É mesmo? Semana que não tem nada? Caraca! Deixa eu te falar, você tem ajudante? Todo mundo aqui tem? Ou às vezes tem oportunidade de trabalho? Não tem, todo mundo tem ajudante! Todo mundo tem! Já tem certo, já, né? Tá maneiro, então! Beleza! Tamo aí, tamo aí! Valeu, falou! Mais um toco! Ele falou que tá brabo de mudança! Não sei se vocês ouviram! E que tem semana que nem tem mudança! E quando tem, ele já tem o pessoal certo deles! Então... Deu ruim! Vambora! Então... Ai! Avistei uma obra aqui! Vou dar uma batidinha ali! Pra ver se eu falo com o responsável da obra, ou o mestre, alguma coisa assim! Pra ver se eu consigo de ajudante aí! Vamo lá! Olá, mestre! Tudo bem? Tudo bem! Vamo vai, tudo bem? O responsável da obra tá por aí? É o senhor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem! É... Deixa eu falar pro senhor! Eu me chamo Stênio! E eu tô... Precisando de um trabalho! Um trabalho por hoje! Tipo, de ajudante! Qualquer coisa! O senhor teria como me encaixar no seu quadro de funcionário? O problema é que nós tomamos uma obra aqui que tá paralisada! Tá paralisada a obra? Que sorte é minha, hein? Não, tá difícil! Tá bravo, né? Realmente tá difícil! Aham! Mas aqui nós estamos paralisados de estar... Feito documento, tal... Acabando de legalizar alguma coisa... Entendi! Então... Não estão fazendo atividade nenhuma? Nada? Não tem... Por enquanto... Não, não tá... Vamos parar! Eu tenho... Tô com 10 homens realmente pra vir pra aqui! É mesmo? Mas tá dependendo de alguma coisa... Se não, daqui a pouco até eu tô desempregado! É mesmo, é? Se continuar, deixa aí! Daqui a pouco eu tô falado também! Mas não tô querendo isso, não! Entendi! Então tá bravo mesmo, né? Tá bom, tá bom! Valeu! Obrigado! E quanto ganha um ajudante de obra por dia aí, mais ou menos? Um ajudante? É! Um dia inteiro de trabalho! Fareia! Por dia! Um ajudante aqui hoje tá tirando uma faixa de... 100 reais por dia! 100 reais por dia eu tava rico! Não, rapaz! Se eu ganhar 100 reais hoje, cara... Minha vida mudava um pouquinho! É mesmo, sabe! Você acha que se eu for andando aí eu consigo trabalhar numa obra hoje? Acho que... Pode ser, né? Qual o seu nome mesmo? Luiz! Luiz Machado! É um prazer te conhecer, tá? É... A obra não adianta, a obra não para! Não para, né? Eu vou tentar arrumar de obra! Tentei já arrumar de mudança, não consegui! Já tem tudo ajudante! Mas eu vou tentar em obra agora! Vou seguir tua dica aí! Tá bom? Mas é sem prata, né? Se alguém quiser me pagar menos, aí eu falo... Pô! Falei com o Luiz lá! Eu ainda dou café! Ainda dá café? Eu dou um carro! Só no momento com almoço! Que almoço eu quero mais... Que péssimo que essa obra tá parada! Senão eu... Valeu, Luiz! Tá bom! Grande abraço! Tudo de bom, tá? Boa sorte aí pra você também! Tá bom! Valeu! Grande abraço! Valeu! Bom, acabei de conversar com o seu Luiz, eu tava pedindo trabalho ali de obra e o síndico desse prédio aqui, essa alma boa, me viu conversando com o seu Luiz e falou que tinha um trabalho pra eu fazer. Aí agora eu só vou entender melhor o que é o trabalho e o que eu vou ganhar nesse trabalho, vamos ver o que eu consigo aqui. Tá, então deixa eu entender mais. O que que se precisa? Então, eu preciso que o senhor me arrume um trabalho pra eu fazer alguma coisa que tenha necessidade pro senhor diretamente. Qualquer coisa? Qualquer coisa que o senhor tiver, eu tô querendo. Qualquer coisa mesmo. Olha, qualquer coisa é muita coisa, hein? Qualquer coisa, né? É? Então tá, eu tenho carros pra serem lavados numa garagem. Maravilhoso! Não é comum alguém pedir emprego, mas pode pedir dinheiro, né? Aham, é verdade. Pedir dinheiro. É verdade, é verdade, é verdade. Pedir emprego, trabalho... Quase ninguém pede, né? Trabalho sempre tem. Aham. Então eu tenho. Eu tenho um carro pra lavar. Carro pra lavar. São quantos carros? Dez carros. Maravilhoso. Dez carros. Show, ótimo. Tem a própria garagem pra ser lavada, que tá no período de lavar. E tem uma escadaria do prédio, de lá de cima. São quantos andares? Ah, é pouca coisa. Oito andares. Oito andares? Então oito andares pra lavar de escada, dez carros e a garagem? E a garagem. Pra mim tá ótimo. E o que você quer em troca? O senhor pode me pagar quanto? Uma diária de trabalho? É. Você precisa almoçar, o almoço tá garantido. O senhor vai me dar o almoço também? Vou te dar o almoço também. Porra. Já vai comer hoje. Maravilha. Eu arrepiei agora. E uma diária de trabalho? Sei lá, cinquenta pratos, tá bom? Almoço? Almoço. A dormida, a noite. A dormida? Posso dormir também? Tem um lugar pra você dormir? Tem um lugarzinho pra eu dormir? Maravilha. Então vamos fazer um negócio então. O senhor pode me pagar setenta reais? Com todo o respeito, sem abusar? Sem abuso? Só pra eu tentar, sabe o quê? Vou até explicar o senhor. Pra eu tentar sair daqui, que eu vou dormir aqui hoje. Pra eu tentar sair daqui amanhã. Ir pro... Pra central, lá pra... Uruguaiana. Comprar alguns produtos pra tentar vender, fazer alguma coisa assim. Pra tentar fazer dinheiro. Porque é muito difícil fazer dinheiro dessa forma. Pedir no trabalho é difícil. Você toma trezentos não, pra um sim. O dinheiro todo mundo dá, né? Mas trabalho ninguém dá. Ninguém dá, é brincadeira, né? Sessenta? Sessenta? Negócio fechado. Você vai dormir à noite e vai sair que horas de manhã? Vou sair bem cedo. Sete da manhã. Sete da manhã? Seis e meia da manhã. Bem cedo, é só pra dormir mesmo. Me alimentar de sono. E como você vai dormir? Você tem colchonete, tem essas coisas? Eu tenho um lugar. Tem um lugarzinho? Eu durmo no chão. Eu boto meu tênis como travesseiro. Eu preciso de um lugar seguro pra dormir. Eu já dormi no chão, já. Aqui eu tô tranquilo. No chão eu durmo tranquilo. Só preciso de um lugar seguro, é. Pra não ser roubado, essas coisas assim. Se eu tiver um lugar seguro, pra mim já tá bom. Tá fechado o negócio? Fechado, eu tô às suas ordens agora. Vou começar? Vambora. Vó. Trabalhar, pô. Trabalhar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri